Lúcifer é considerado como guardião, anjo guardião. Ele é Serafim, querubim, por causa das suas características, com seis asas. Eu posso falar um pouco dos anjos, porque é citado na Bíblia, foi uma outra pergunta, que os Serafins tinham seis asas e os querubins quatro. E por que Lúcifer, sendo querubim, tinha seis asas e os anjos quantas asas têm? Ok, eu vou começar com aquele que diz que Jesus é semelhante a Lúcifer. Jesus não é semelhante a Lúcifer, nem tão pouco, e nunca foi desde o princípio. É só para dizer que Jesus sempre foi o alcance. Para aqueles que não acreditam, existe um grupo de teólogos que não acreditam e outro grupo que acredita. Respeito àqueles que não acreditam, ok? Os teólogos que não acreditam que Jesus é o alcance, mas estou a referir Jesus antes da encarnação. Jesus, antes da sua encarnação, é considerado como Miguel, o alcance. Alcance que significa quem é semelhante a Deus. E Jesus encarnou-se, ele atualmente é Deus em forma humana. Ele não tem asas. Jesus não tem asas. Jesus está em forma de ser humano. E ele vai se tornar ser humano, Deus em forma humana, para sempre, de eternidade até eternidade. Ele vai estar fixo, preso no corpo humano para sempre, por amor à sua criação. Então, Satanás, não. Satanás é um anjo, ok? Da mesma forma que foi criado, ele continua desta mesma forma. Ele não sofreu nenhuma alteração física. Ele sofreu alteração interna do caráter. O caráter que sofreu alteração, o pensamento que sofreu alteração, mas o seu físico continua. Lúcifer é considerado como guardião, anjo guardião. Ele é serafim querubim, ok? Serafim querubim. Por causa das suas características. Com seis asas. Eles são os serafins. Mas ele é um querubim. Por quê? Porque o cargo dele era guardar a lei que hoje ele vai contra, luta contra esta lei que ele uma vez defendeu, ok? Guardou. Nós falamos disso até quando falamos da lei. Falamos das características de Lúcifer. Qual era a função de Lúcifer? Até Lúcifer também não se encontra na Bíblia. Lúcifer é um termo que foi criado. O nome dele mesmo. A Bíblia não chama de Lúcifer. Satanás, ok? Satanás. Ou estrela da manhã. Conforme está lá no Isaías. Ok? Até também o próprio Isaías não especifica diretamente para ele. Ok? Fala-se de duas coisas. Fala-se de duas profecias. Tanto a Ezequiel como o Isaías. Então estamos a falar de um anjo. E eles são especialistas. Os próprios anjos caídos são especialistas. Entram em figurância. Ok? Em transfigurarem qualquer tipo de criação. Qualquer tipo de imagem. Ou qualquer tipo de coisa que eles pretendem. Que seja animado. Eles têm esse poder de fazer. Eles podem se transfigurar também em uma árvore em pé. Eles têm essa capacidade. Você vai ver conforme... Os nossos olhos são limitados. Você vai ver que é uma árvore. Mas na verdade não é uma árvore. Ok? Então eles têm esse poder de se transfigurar. Literalmente eles são anjos. Como os anjos de Deus. Eles não sofreram alteração física. Só alteração mental. Alteração... Estamos a referir das características deles interiores. A mente, o pensamento, tudo isso foi alterado. A estrutura física continua. Eles são anjos. Ele não tem cor. A cor deles... Nós não temos como especificar o tipo de cor que eles têm. Se você ver um anjo de Deus. Um anjo... Se observarmos um anjo Gabriel. E o próprio... E Satanás se tiveram os dois em pé. Você não vai dar. Se eles não tiverem nenhuma função. Você vai ver as características deles. Ok? Todos eles semelhantes. Só que um... Ele foi lhe dado mais privilégio. Mais promosura. Ok? Conforme mesmo a Bíblia detalha. Que nós chamamos de Lúcio. Mas não é Lúcio. É Satanás. Ok? Satanás. O anjo caído. O príncipe dos anjos caídos. É isso que estamos a referir. Ele é um anjo normal. Mas ele tem o poder e a capacidade de se transformar em qualquer tipo de coisa que ele pretende ser. Que ele pretende aparecer. Para enganar. De acordo. Se você acredita que ele tem chip. Ele vai aparecer. Vai aparecer de forma que ele tem uma imagem de alguém que tem chip. Desta forma assim mesmo. Esses são as características que ele... Até Paulo fala mesmo disso. Que se nós não podemos ter dúvida de que Satanás tem poder de se transfigurar. Ok? É anjo de luz. É isso que ele diz. Então Satanás é astuto quanto a essa questão. Senão ele é anjo. Ok? Ele não é parecido com Jesus. Também não. Jesus não é anjo. Jesus é Deus em forma humana agora. E Lúcifer é um anjo. E é um anjo. É um anjo. E aí E aí Obrigado.